No final desse vídeo vou te contar um segredo, é o que faz milhares de alunos meus venderem mais moda usando a internet. Então fica ligado comigo até o final. 5 estratégias para quem vende moda usando a internet. Sabrina Nunes por aqui e hoje nós vamos falar sobre estratégias para ajudar você que vende moda usando a internet para que você venda ainda mais moda, para que você tenha mais resultados com a sua loja online. Eu criei a Francisca Joyce, que é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. Hoje nós fazemos mais de 300 pedidos por dia e minha missão é ajudar você a ter mais sucesso com a sua loja online, a vender de verdade todos os dias e realizar os seus sonhos através do seu negócio. Aqui nesse canal tem vários vídeos práticos e úteis para ajudar você a decolar ainda mais as suas vendas. Para a moda é muito legal vocês usarem o Instagram. Tudo que é relacionado à moda, tudo que é relacionado à decoração, alimentação, são temas que bombam muito no Instagram e que podem ajudar você a vender. Eu costumo dizer que existe uma linha bem tênue entre o influenciador digital e nós empreendedores. E o que a gente precisa fazer é entender o que faz o influenciador digital para ele ter tantas pessoas ali que compram as ideias dele, que seguem o que ele fala, que curtem o que ele fala, que compram quando ele indica um produto, ter essa mesma credibilidade com a nossa audiência. E como é que a gente constrói isso? Pensa comigo, um influenciador que fala de moda, como a Camila Coutinho, como a Tassia Naves, o que elas fazem? Elas usam produtos relacionados à moda, elas dão dicas de como combinar aquele produto, como usar aquele produto, onde ela comprou, quanto custou, como ela pode reutilizar aquele produto, então ela gera muito conteúdo de valor voltado em torno da moda. Agora pensa comigo, o que você, dono de loja, que vende moda pode fazer no Instagram? Gerar conteúdo, você pode gerar vídeo mostrando como combinar o produto, você pode fazer lives mostrando quais são os detalhes, o acabamento, como é esse produto. Você pode falar de uma tendência de moda e trazer esse produto para o contexto das dicas de moda que você está falando, Você pode pegar um tema como uma cor, ou uma viagem, ou algo que está em buzz na internet, que é aquele que está no trend topics, sabe? Que está bem na moda na internet, e gerar conteúdo em cima disso e fazendo uma ligação com a tua loja, com a tua marca. O importante é sempre você estar com a visão de estar gerando valor, e não com a visão de venda, 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 venda. As pessoas querem ver os detalhes, as pessoas querem ver o processo de como você faz. Então mostre para eles como você embala seu produto, como você seleciona suas coleções, como você separa os produtos, como você guarda, como você envia, como seu cliente recebe esses produtos. Esses bastidores são muito importantes para quem compra. Esses bastidores fazem com que a sua loja fique uma loja humanizada, faz com que você tenha mais credibilidade, e que gere um relacionamento mais forte com a sua audiência. Use fotos e materiais reais, porque pessoas compram de pessoas. Eu falo muito isso com vocês, né? E o que acontece? Quando você pega fotos de um site gringo, quando você pega fotos que estão disponíveis na internet, ou do Google, ou de outro Instagram por aí, você está denegrindo a imagem da sua marca. Por quê? Porque é visível que as pessoas desconfiam que aquela foto não foi feita por você. Por quê? Porque não existe um padrão entre o material que você posta. E essa falta de padrão gera uma desconexão, gera descredibilidade, e você perde as chances das pessoas comprarem através de você. Porque ela fala, ai, mas essa foto aqui eu já vi em outro lugar. Nossa, mas essa foto aqui parece fake. Então não use isso. Use ao seu favor o que você tem. E não importa se você é gordinha, se você é magrinha, se você está no padrão de beleza, se você não tem padrão de beleza. Não importa o padrão. O que importa é que pessoas compram de pessoas. Sempre vão existir pessoas que conectam com você, com a sua verdade, com o que você entrega, com o valor que você gera. Para de deixar de fazer conteúdo, ou de produzir conteúdo, porque você acha isso, aquilo, ou aquilo outro. Não é sobre isso. É sobre gerar valor para a sua persona. Então mapeie a sua persona. Se preciso for, contrate um modelo, contrate um especialista para fazer um ensaio, para produzir as fotos para você. Mas não use fotos roubadas na internet. Você pode utilizar outros canais de comunicação. Cada pessoa, cada público, ela tem canais que ela prefere se comunicar. Algumas pessoas acreditam que não, mas e-mail ainda vende muito. E eu vendo muito por e-mail todos os dias. E você pode utilizar o e-mail a favor do seu negócio, para que você venda mais através do e-mail. Construir uma base de e-mail é estar construindo um ativo sólido para o seu negócio. E o e-mail você pode utilizar de várias maneiras. Para enviar mensagem, para relacionar, para fazer uma oferta. Você pode pegar esses e-mails e subir para o Facebook para criar novos públicos. Você pode usar esses e-mails para criar um lookalike. Então existem várias maneiras de você aproveitar um contato que o cliente está deixando com você. Um contato de uma pessoa que quer se relacionar com você. E lembra, as pessoas que abrem e-mail, hoje em dia você abre o seu e-mail para coisas muito mais importantes. Antigamente você recebia correntes, não era? Besterol, aqueles word, sabe? Aqueles negócios muito cafona que a gente recebia antigamente por e-mail. Hoje não, hoje você recebe uma passagem. É um comprovante de cumpra, é um acompanhamento de cumpra, um rastreio. Então é uma comunicação de trabalho. Então as pessoas utilizam o e-mail de maneira diferente. Então aproveite para estar lá trazendo conteúdos diferentes. Gerando valor para a sua audiência. Trazendo uma campanha. Trazendo uma promoção, uma oferta ou um lançamento. E-mail é poderosíssimo. E quem não está usando e-mail, está perdendo dinheiro. Ou melhor, está deixando dinheiro na mesa. Outra estratégia validada na Francisca Joias, que a gente usa todos os dias, é vender mais usando o WhatsApp. O WhatsApp é uma mídia de comunicação rápida e espontânea e que as pessoas estão ligadas. Mas tem um detalhe, né? Não só para o WhatsApp, válido também para o Instagram. Se você não tem um site mobile, se você não tem um site responsivo, se você não tem um site legal de comprar pelo celular, não adianta. As suas vendas vão ser impactadas. Por quê? As pessoas que estão no Instagram ou no WhatsApp, elas vão comprar no mecanismo que elas estão utilizando naquele momento. Então, se ela estiver no celular, ela vai comprar pelo celular. Se ela estiver no tablet, ela vai comprar pelo tablet. E se o seu site não atende a expectativa dessa pessoa, pum, você perdeu a oportunidade de venda. Quem vende moda, vende por impulso. A pessoa não acorda pensando assim, Ai meu Deus, hoje eu preciso muito de uma blusinha nova. Não, ela está navegando, ela recebe uma mensagem no WhatsApp com oferta de uma blusa nova ou uma campanha que chama a atenção dela e ela tem desejo daquela blusa. Então, é assim que funciona. Então, você precisa estar no lugar certo, você precisa estar preparado e você precisa estar se comunicando com as pessoas o tempo inteiro. E aquela velha frase de quem não é visto, não é lembrado, sempre vale. Porque é ela que vai ajudar você a se manter conectado com a sua audiência. Sempre lembrando que pessoas compram de pessoas. E é assim que você vai construindo um funil. Onde você vai impactando mais pessoas na primeira base do funil, gerando mais valor na segunda base, fazendo ofertas na terceira base, encantando as pessoas, fazendo com que elas virem os seus clientes. Esse funil é poderosíssimo. E você consegue mesclar várias ferramentas nesse funil. Então, hoje falamos aqui sobre o WhatsApp, sobre e-mail, sobre Instagram, que são poderosas ferramentas para você vender mais moda usando a internet. Todo final de post, de e-mail, de comunicação que você fizer através do WhatsApp, sempre procure colocar um CTA. E o que é um CTA? É uma chamada para a ação. É quando você convida a pessoa para que ela dê opinião. É quando você mostra para a pessoa duas opções e pede para ela uma resposta. Por exemplo, a gente usa muito no Instagram da Francisca Joias, que vem de moda também, apesar de ser semi-joias, semi-joias é moda, né? Então, a gente usa muito um duelo, onde a gente oferece para a pessoa dois produtos. Ah, qual você prefere? O número 1 ou o número 2? E aí embaixo a gente faz um CTA. E eu já fiz vários testes. Eu posso colocar aquele post no Instagram sem uma descrição legal, sem um CTA, ele vai ter menos interação. Agora, se eu coloco um CTA, uma chamada para a ação, onde eu falo com as pessoas assim, Conta para mim qual você prefere, qual você gostou mais, número 1 ou número 2. Conta para mim qual você quer ver na nossa coleção. Conta para mim qual mix você usaria. Conta para mim qual combinação você gostaria. Então, você está estimulando a pessoa a responder, a interagir, a falar com você. E aí, óbvio, você não pode deixar a pessoa falando sozinha. Esse é um dos outros erros que muita gente que quer vender moda usando a internet comete. Vai lá, estimula o cliente, o potencial cliente a falar, a te responder, a comunicar com você. Mas não volta lá para poder responder de novo. Então, interaja com as pessoas, comunique com as pessoas. Faça CTAs e dê o feedback do CTA que você está fazendo para as pessoas. Por exemplo, agora eu vou fazer um CTA para você. Eu quero saber de você qual a sua maior dúvida ao vender moda usando a internet. Comenta aqui embaixo desse vídeo qual a sua maior dúvida para vender moda usando a internet. Ou o que você fez de melhor na sua loja, na sua empresa, que mais ajudou você vender moda usando a internet. Agora eu vou te contar um segredo. Sabe o que mais potencializa a venda de moda? Campanha e coleção. As marcas precisam trabalhar campanhas e coleções. Pare com essa ideia de ficar vendendo primavera, verão, outono e inverno. Você pode muito mais que isso. Você pode criar campanhas irreverentes, campanhas atraentes, campanhas que conquistam, que engajam os seus clientes. E isso é muito mais poderoso que você imagina. Quando você cria uma campanha e ela, por exemplo, está lançando uma coleção, na coleção você pode utilizar produtos que inclusive estão aí parados no seu estoque. Então crie coleções e potencialize a venda dessas coleções através das campanhas. E o que é coleção? É quando você une certas peças que conversam entre si e você faz um buzz em cima delas. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo a hashtag inteligência do YouTube se você vai deixar um like pra mim, se você vai deixar um... O que mais que eu tenho que pedir mesmo? Gente, eles mandam eu fazer isso. Se inscrever. Então se inscreve no canal. Claro. Deixa o teu like. Hashtag. Comenta hashtag... Correio. E comenta aqui, hashtag inteligência do YouTube. E o que mais? Ativa o sininho das notificações. Ativa o sininho das notificações. Gente, é muita coisa, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.